Maracanã em grande tarde, era o clássico dos milhões, com as torcidas do Vasco e do Flamengo proporcionando a maior renda do campeonato carioca. Uma partida empolgante, em que o Vasco abriu a contagem através de Zanata. Vejam só a sequência do lance. O Flamengo, por pouco, não empatou com Zico. Mazzarotti, porém, pôs para a corda. O Vasco estava com toda a corda, surpreendendo o seu adversário. E o primeiro tempo terminaria com mais esta tentativa rubro-negra. Na segunda etapa, o Mengo continuou insistindo. O Vasco, porém, ampliaria o placar graças a um pênalti. A falta foi assim. O artilheiro Roberto cobrou e marcou. O terceiro gol foi também de Roberto, em bela jogada pessoal. A essa altura dos acontecimentos, o placar já estava definido. Vasco 3, Flamengo 0. Uma excelente vitória dos cruzmaltinos.